Capítulo 28 Austerlitz Em 1º de janeiro de 1805, Napoleão escreveu a Jorge III, usando o tratamento, Messier Monfrère, usual entre monarcas, propondo um novo acordo de paz, baseado numa divisão de esferas de interesse. A França não desejava um império ultramarino e, caso tivesse permissão para ter um papel dominante na Europa, não contestaria o domínio britânico sobre os mares. O mundo era grande o bastante para ambas as nações, ele afirmava. A oferta foi desprezada numa carta endereçada ao, entre aspas, chefe do governo francês. Uma consequência não intencional das atividades de Napoleão em Boulogne-sur-Mer foi tornar a guerra popular na Grã-Bretanha pela primeira vez, desde que as hostilidades começaram mais de dez anos antes. A ameaça de uma invasão por Bonaparte despertou algo em todas as classes da população e o governo agora tinha o apoio do país. Napoleão também tinha escrito para Francisco I, da Áustria, para informar que ele havia cedido, de modo magnânimo, todos os seus direitos sobre a Itália a seu irmão Joseph, que ascenderia ao trono italiano e renunciaria a seu direito ao trono francês, o que garantiria que os dois países jamais estariam unidos sob um mesmo governante. Ele expressou a esperança de que sua, entre aspas, grandeza pessoal encontrasse como recíproca a boa vontade da parte de Francisco, incitando-o a reverter a concentração de tropas em Carniola e no Tirol. A carta mal tinha saído de Paris, quando Joseph declarou que, no fim das contas, não iria renunciar a seu direito sobre o trono francês. Napoleão então ofereceu a coroa da Itália a Louis, que também recusou, e igualmente ciumento que era de seu direito sobre o trono imperial. Napoleão resolveu assumir a coroa ele mesmo, e nomear Eugênio como seu vice-rei. Em 16 de janeiro, Melzi, doente e deprimido, concordou em lhe oferecer a coroa, e numa cerimônia das sulherias, em 17 de março, Napoleão foi aclamado por diversos nobres lombardos. Em 31 de março, ele partiu para Fontainebleau, na primeira etapa de uma jornada até Milão, para sua coroação como rei da Itália. Sob o comando do grão-cavalariço, Collencourt, carruagens, cavalos e três conjuntos de oficiais da corte e de criados, iam se revezando na dianteira, de modo que, quando o casal imperial chegava a uma parada, tudo estava pronto à espera deles, com um grupo completo de funcionários, enquanto o segundo grupo se apressava em frente, para preparar a próxima parada, e o terceiro organizava as coisas no ponto de onde eles haviam saído. Napoleão agora tinha uma berline de viagem, às vezes chamada de Dormesse, já que era possível dormir nela, o que aumentava sua capacidade de trabalho. O veículo podia ser transformado em escritório, com um tampo de mesa equipado com tinteiros, papel e penas, gavetas para armazenar papéis e mapas, estantes para livros e uma lâmpada que lhe permitia ler à noite. Também era possível transformar o veículo em dormitório, com um colchão em que ele podia se esticar, e uma bacia que servia de lavatório, espelhos e porta-sabonetes, para que pudesse cuidar da higiene, sem desperdiçar tempo na chegada, e naturalmente, um pinico. Só havia lugar para mais uma pessoa, Berthier, quando em campanha, Meneval, nos outros momentos. Eles partiram de Fontainebleau em 2 de abril, e pararam em Brienne no dia seguinte, passando a noite no chateau com a envelhecida Madame Loménie, e visitando as ruínas da antiga escola de Napoleão e outros fantasmas do passado. Em 14 de março, dia de Páscoa, fizeram uma parada imperial em Lyon, onde assistiram a uma missa, celebrada por Feche, na Catedral. Em 24 de março, estavam em Turim. Em 1 de maio, chegaram à Alexandria, de onde Napoleão partiu a cavalo, para contemplar o campo de Marengo. Quatro dias depois, vestindo o casaco que usou na batalha, três passados por uma bala, ele reviu 30 mil soldados, sob comando de Lany, no campo de batalha. No dia seguinte, encontrou seu irmão caçula. Jérôme chegou à Europa, por Lisboa, mas o cônsul francês de lá, se recusou a deixar que sua esposa desembarcasse. Enquanto ele viajava para implorar a seu irmão, ela navegou até Londres. Em julho, em Cumberwell, ela daria à luz a um filho, Jérôme Napoleão, que jamais seria reconhecido pelo imperador. Não há erros que não sejam apagados por um arrependimento genuíno. Napoleão disse ao irmão, quando os dois se encontraram em Alexandria, em 6 de maio. Elizabeth Patterson recebeu uma pensão, sob a condição de voltar para os Estados Unidos, e Jérôme recebeu o comando de uma fragata, com a missão de navegar até Argel e resgatar súditos franceses e italianos que estavam lá como prisioneiros. Em 8 de maio de 1805, Napoleão entrou em Milão. Embora a entrada tenha sido descrita por um soldado francês, como Triunfal, com as pessoas chorando de alegria nas ruas, ele não estava satisfeito. Lá se seguiram quase três semanas de recepções e festividades, que culminaram em 26 de maio, quando ele se singiu com a coroa de ferro da Lombardia, anteriormente usada por Carlos Magno, declarando, Deus a deu para mim, ai daquele que tentar pegá-la. A cerimônia foi saudada com grande entusiasmo, por muitos que sonhavam com uma Itália unida. O espetáculo também causou impressão duradoura, com consequências lamentáveis para grande parte da América do Sul, em um mestiço espanhol de 21 anos, que por acaso estava lá, chamado Simón Bolívar. A coroação só podia ser vista por Viena como uma provocação. Com o auxílio de subsídios britânicos, a Áustria vinha se armando havia um ano e concentrara forças consideráveis no Tirol. Seria difícil contê-las, caso outros estados da península se unissem à Áustria. Napoleão tinha escrito a Rainha Maria Carolina, verdadeiro poder por trás do trono de Ferdinando IV, de Nápoles, alertando que ela não se deixasse arrastar por uma coalizão contra ele. Ela era irmã da falecida Maria Antonieta e odiava os franceses. Ele suspeitava, com razão, de que já existia um plano para desembarcar tropas britânicas e russas em Nápoles. Depois da coroação, ele partiu em uma turnê pelo reino da Itália, inspecionando fortificações e tropas, encontrando autoridades locais e nobres, indo ao teatro e à ópera, em uma demonstração de confiança e autoridade. Em 1º de julho, chegou a Gênova, que estava havia algum tempo sob controle francês e era administrada juntamente com Ligúria, Luca e Piombino, por Salissete, e que agora pedia para ser incorporada ao Império Francês. O ato foi acompanhado por elaboradas celebrações, com Napoleão e Josefina rebocados até a baia, em um templo flutuante cercado por jardins, de onde eles assistiram a um show de fogos de artifício. Napoleão foi a bordo da flutilha que Jerôme comandava, saudando os 231 escravos alforreados, enquanto desembarcavam ao som de unânimes aplausos. Uma semana depois, Napoleão estava de volta a Saint-Claude. Ele aguardava um novo enviado russo, o conde Nicolai Novosiltev, por meio do qual contava poder negociar um acordo inseparado com a Rússia. Porém, Novosiltev tinha feito uma parada em Berlim e enviou de volta seus passaportes franceses, alegando que a intrusão de Napoleão na Itália tornara a negociação sem sentido. A ideia original do Tsar era evitar problemas com outros países e se concentrar na reforma do Estado russo. Ele secretamente admirava Napoleão, mas ficou chocado com a execução de Enguian e com a resposta de Napoleão a seu protesto. Apoiado pelo francófobo ministro das Relações Exteriores, príncipe Xartorysky, ele agora se punha no papel de um defensor da política ética com uma visão de longo alcance que visava ao remodelamento do arranjo político da Europa. Napoleão fingiu ignorar as preparações militares feitas contra ele e em 2 de agosto foi a Boulogne-sur-Mer. No fim de junho, ele tinha dado ordens para que as forças de invasão estivessem prontas para embarcar em 20 de julho. Declarou-se frustrado porque seu plano de atrair os navios britânicos para o Oceano Índico e o Caribe antes de voltar ao canal estava se revelando de difícil implantação. Ele esperava concentrar até 65 navios para proteger as embarcações que fariam a invasão. Impaciente e acostumado a superar todas as dificuldades, não podia aceitar atrasos impostos pelo clima e colocava a culpa nos almirantes. Estes, de fato, não tinham o ímpeto esperado por ele. Isso não deveria ser nenhuma surpresa, tendo em vista a má qualidade dos navios e a inexperiência das tripulações, que não eram páreo para a Marinha Real, em que Pete havia investido pesado na década de 1780 e no início da década de 1790 e que tinham chegado ao auge de seu desempenho. O único almirante francês com alguma iniciativa, Louis-René de La Toste-Taville, morrera no verão anterior. Napoleão cobrou que Decret procurasse homens mais novos para comandar suas frotas, mas o verdadeiro problema era, como ele já tinha percebido, a ausência de disciplina das tripulações, que não podia ser imposta ao modo dos britânicos, levando em consideração que ele não gostava de castigos corporais e o fato de que, conforme suas próprias palavras, para um francês, é um princípio que cada golpe recebido deve ser devolvido. Napoleão manteve as aparências de que pretendia levar a invasão adiante. Muito embora oito meses antes, em 17 de janeiro de 1805, ele tivesse dito ao Conselho de Estado que a concentração em Boulogne-sur-Mer era um pretexto para construir um exército para atacar qualquer inimigo da França, mesmo que não houvesse muito tempo de preparação. Em 13 de agosto, instruiu Talleyrand a avisar Francisco que ele pretendia atacar apenas a Inglaterra, mas que podia se sentir compelido a mudar de direção e lutar contra a Áustria caso o país apoiasse os britânicos. Dez dias depois, orientou Talleyrand a enviar uma declaração que equivalia a um ultimato a Francisco, repetindo que a invasão da Inglaterra não significava uma ameaça à Áustria, mas que se Francisco persistisse em se rearmar, haveria guerra e que ele iria passar o Natal em Viena. Durante todo o mês de agosto, Napoleão manteve um fluxo de instruções para a invasão da Inglaterra. Em 23 de agosto, escreveu a Talleyrand dizendo que, caso sua frota chegasse ao canal nas próximas semanas, ele seria o, entre aspas, senhor da Inglaterra. Porém, no mesmo dia, determinou que os suprimentos e as rações fossem armazenados em Estrasburgo e Mens. Dois dias depois, enviou Murat ao longo do curso do Reno para escoltar rotas do sul da Alemanha e obter mapas da área. Poucas semanas antes, em 13 de agosto, ele havia rebatizado o exército da França de La Grande Armée. Não foi só o nome que mudou. O exército que Napoleão herdou era um misto de militares profissionais do exército real e voluntários sem treinamento e conscritos. Cada unidade tinha se unido durante a guerra em torno de seus oficiais mais competentes e cada um dos exércitos em torno de seu comandante geral. Tendo em vista a aptidão dos soldados para a deserção, era impossível impor disciplina usando os meios tradicionais. Oficiais incompetentes e desleais tinham sido expurgados e os generais mudavam de posto prejudicando as lealdades forjadas durante a campanha. Meias brigadas tinham sido reformadas como regimentos, os homens eram pagos, vestidos e alimentados e um senso de orgulho era instilado pelos desfiles. Mesmo assim, o exército seguia como uma infinita reunião de homens com lealdades idiosincráticas. em maio de 1804 Napoleão tinha nomeado 14 marechais do império. Embora os escolhidos fossem todos militares, essa era na verdade uma patente civil que colocava o dono do título no mesmo nível dos grano-oficier do império e lhe dava uma posição na corte com o privilégio de ser chamado de mão cozã pelo imperador. Entre os 14 havia camaradas próximos como Berthier e Murat, alguns nomes estranhos que Napoleão precisava neutralizar, como Ogerot e Bernadotte, além de vários generais capazes cuja lealdade ele precisava conquistar. Um deles era Nicolas Sout, cinco meses mais velho que Napoleão, filho de um notário de cidade pequena que havia se distinguido no combate sob ordens de Moró e depois de Macena, um fanfarrão oportunista que precisava ser controlado. Outro era um filho de Tauneiro do nordeste da França, Michel Ney, sete meses mais velho que Napoleão que também ascendeu sob ordens de Moró. Corajoso, porém limitado e, portanto, precisando sempre de alguém que o orientasse. Josefina dera o primeiro passo em 1802 ao arranjar o casamento dele com uma de suas protegidas. Um homem muito diferente era Louis Nicolas Davout, vindo de uma família da Borgóia que podia remontar suas origens até os cruzados que, sendo quase um ano mais novo que Napoleão, por pouco não estudou com ele na Ecole Militaire e serviu como oficial de cavalaria no Exército Real. Ele tinha sido apresentado a Napoleão em 1798 por Desaix que o tinha em autoestima e, embora tenha servido sob ordens de Moró, não era homem de facções. Dono de boa autoestima e profissional, disciplinador rigoroso e corajoso a ponto de não hesitar, ele se dedicava ao serviço da França. Mas, independentemente de suas origens, atitudes e simpatias, ao receber seus bastões de marechal, esses homens se tornavam tenentes de Napoleão, ligados a ele por muito mais do que meros vínculos de lealdade. Eles permitiriam que ele agisse com maior quantidade de homens num teatro de operações mais amplo e manteriam seu exército unido. A concentração da maior parte do exército em Bolonha-sur-Mer por mais de um ano o modificou. A ideia de fazer guerra aos detestados ingleses causava entusiasmo e o índice de deserções caiu. A coabitação e o contato frequente, tanto nos treinamentos quanto nos exercícios, embora houvesse uma quantidade surpreendentemente baixa de ambos e em atividades de lazer, desenvolveram um espírito de corpo mais amplo e, nas palavras de um soldado, estabeleceram relações de confiança entre os regimentos. Aquilo forjou um exército para Napoleão. Em 3 de setembro, Napoleão estava de volta a Malmeson. Poucos dias depois, ficou sabendo que a Áustria invadirá a Baviera, aliada da França. Durante as três semanas seguintes, ele tratou de assuntos que precisavam ser despachados antes de sair em campanha, o que incluía um édito abolindo o calendário revolucionário e reestabelecendo o Gregoriano. Em 24 de setembro, tendo instruído o Senado a aprovar o aumento de mais 80 mil homens e deixando Joseph e Cambacerre no comando, partiu para Estrasburgo para encontrar a Grande Armée que marchava desde o fim de agosto. Enquanto 90 mil austríacos em Carniola e no Tirol, sob ordens dos arquiduques Carlos e João rumavam para a Itália. Em 8 de setembro, o general Karl Mack, com um exército de 50 mil austríacos, sob o comando titular do arquiduque Ferdinando, havia marchado até a Baviera e assumido posição no oeste do país para esperar um exército russo sob o comando do general Kutuzov que deveria se unir a ele numa invasão da França. A Grande Armée tinha partido da costa do canal em sete exércitos, comandados por Bernadotte, Marmont, Davout, Sout, Lani, Ney e Ogerot, com uma força de cavalaria de 22 mil homens sob ordens de Murat num total de aproximadamente 180 mil homens. Eles se moviam a uma velocidade impressionante, vivendo da terra permitindo que os homens ficassem para trás e recuperassem o terreno perdido da melhor maneira possível. Napoleão partiu de Estrasburgo em 2 de outubro com tempo bom, ovacionado enquanto passava em marcha pelas tropas recebendo petições de alguns soldados. Ele parava o cavalo ou a carruagem ao lado de unidades que estivessem descansando e lhes falava. Graças a sua memória extraordinária, ele sempre conseguia lembrar o nome de um ou outro e fazer alusão a eles ou ao histórico de batalhas de suas unidades. Em 4 de outubro, ele estava em Stuttgart com o eleitor de Württemberg, com quem foi assistir a uma récita do Dom Giovanni de Mozart e de quem precisou emprestar cavalos descansados uma vez que os dele estavam exaustos. Três dias depois, ele comandava a travessia do Danúbio em Donalworth, bem a leste das posições de Mack, o que lhe permitiu fazer o contorno e atacá-lo por trás. De Augsburgo, em 12 de outubro, ele escreveu dizendo a Josefina que as coisas tinham ido tão bem que a campanha seria uma das mais breves e mais brilhantes que ele já havia realizado. Sinto-me bem, embora o clima esteja horroroso e chova tanto que eu precise trocar de roupa duas vezes por dia. Ele estava sempre em meio à ação e quando Moratti e Bertier pegaram as rédeas de seu cavalo para tirá-lo de uma posição em que ele estava exposto com balas assobiando ao lado da cabeça deles dizendo que aquilo ali não era lugar para ele. Napoleão deu uma bronca nos dois. Meu lugar é em todo lugar e deixe em paz. Moratti, vai e compra seu dever. Nos últimos oito dias, chuva o dia inteiro e pés frios e molhados cobraram seu preço, mas hoje pude descansar. escreveu para Josefina da abadia de Elxingã em 19 de outubro acrescentando Segui meu plano. Destruí o exército austríaco simplesmente marchando. O arquiduque Ferdinando tinha conseguido escapar com uma pequena força, mas Mark se deparou com Ney em Elxingã e teve como única opção buscar refúgio na cidade de Ium onde ficou preso com 30 mil homens enquanto sua cavalaria fugiu para se juntar aos russos na Boêmia. Em 19 de outubro, Mark tinha sido obrigado a captular elevando o total de prisioneiros austríacos feitos pelos franceses em duas semanas para 50 mil. Foi uma façanha extraordinária. Sebastián Comod Charry, colega oficial de artilharia que tinha emigrado e acabou servindo no exército da Baviera, agora aliada dos franceses, mal podia acreditar no que viu. Ele assistiu ao que parecia ser uma turba entrar na Alemanha, um fluxo contínuo de homens e cavalos que de repente se transformou num exército. Do lado austríaco havia uniformes bonitos e belos cavalos. Do lado francês nem sequer uma unidade em ordem, apenas uma massa compacta de soldados a pé. Andando pela estrada Só um homem superior, um soberano, pode dar unidade e harmonia a uma multidão como essa. refletiu. Um jovem oficial francês, sob ordens de Ney, achou que tinha sonhado aquilo tudo quando se deu conta de que estava em Boulogne-sur-Mer em 1º de setembro e agora via Mac se render na Baviera em 20 de outubro. Como Odechahri tinha se encontrado com Napoleão pela última vez numa mesa de refeitório em Oxônio em 1791 quando ele se recusou a sentar ao lado dele por causa de suas opiniões republicanas e agora estava aturdido ao vê-lo adotar o tom e os modos de um velho, amado, estimado camarada. Como parte de seu Estado Maior, ele pôde observar não apenas a extraordinária compreensão que o Imperador tinha da situação, como também o nada ortodoxo comportamento do Exército francês. Numa situação em que outro general teria desejado e em que outro exército teria exigido alguns dias de descanso e uma parada para reabastecimento de suprimentos depois de uma vitória como a de um. Napoleão seguiu em frente ao longo do Danúbio em direção à Viena e suas tropas seguiram adiante, parando em grupos para cozinhar, depois retomando a marcha, deixando suas unidades para trás, se misturando com os demais, saindo em, entre aspas, Lamarude em busca de comida e de outras necessidades, mas sempre prontos a voltar rapidamente quando chamados para formar colunas, linhas ou quadrados sem precisar de instruções de seus oficiais. O coronel Poget, comandante da 26ª Infantaria Ligeira, observou que, durante a marcha, soldados de várias unidades se uniam em grupos para obter comida, comer e achar lugares confortáveis para passar a noite, unindo-se às suas respectivas unidades novamente, apenas em campo, mas em uma emergência, eles se integrariam à unidade mais próxima e combateriam como se pertencessem a ela. Em 24 de outubro, Napoleão entrou em Munique e convidou o eleitor da Baviera a reocupar sua capital. Em 13 de novembro, depois de morar, Lannes e Bertrand terem conseguido enganar o infeliz coronel austríaco que protegia a ponte sobre o Danúbio, garantindo que um armistício fosse assinado, o exército atravessou a ponte e Napoleão entrou em Viena. Alojou-se perto da cidade, no Palácio Imperial de Schönbrunn. Ele estava de mau humor, a julgar por uma carta escrita para Joseph no dia seguinte em que falava furioso sobre Bernadotte que não conseguiu cumprir suas ordens e perdeu uma oportunidade valiosa. Também estava irritado com Ogerro que foi lento e com uma cena que não conseguiu manter os austríacos na Itália. O humor dele não teria melhorado três dias depois quando soube que em vez de navegar para o Mediterrâneo e atacar os navios britânicos que auxiliavam Nápoles, o almirante Villeneuve partiu de Cádiz com a frota que somava em embarcações francesas e espanholas e foi desastrosamente derrotado no cabo Trafalgar pelo almirante Nelson. Ele descontou sua irritação em Murat por tê-lo deixado fugir. Depois de um, Napoleão tinha sugerido a Francisco negociações de paz ressaltando que a Áustria era o país que mais penava com a guerra sofrendo em nome de seus aliados britânicos e russos. Embora tivesse perdido um exército Francisco continuava otimista uma vez que a posição de Napoleão era precária. Na Itália Macena e Eugênio haviam derrotado os arquiduques mas não podiam persegui-los porque precisavam se voltar para o outro lado e encarar o ataque napolitano apoiado por soldados britânicos e russos. Expulsos da Itália os arquiduques agora pairavam ao lado do flanco sul de Napoleão tendo sido obrigado a liberar um destacamento para ir atrás deles e a deixar homens para trás para dar cobertura às suas linhas de comunicação ficou com pouco mais de 70 mil homens uma força que somava militares russos e austríacos de quase 90 mil tinha se reunido em Olmutz ao norte de Viena e havia risco de que a Prússia se unisse à coalizão e o atacasse pela retaguarda. O rei Frederico Guilherme vinha hesitando entre a opção de se unir à França e obter Hanover como compensação e a de se juntar à coalizão contra a França. As notícias de Trafalgar elevaram os ânimos de todos os inimigos da França e aumentaram a vulnerabilidade de Napoleão. O tsar Alexandre havia visitado Berlim em 25 de outubro e auxiliado pela ferrenha inimiga dos franceses Rainha Louise conseguiu convencer o rei a assinar um acordo prometendo ir à guerra contra os franceses até 15 de dezembro no máximo. O pacto foi selado durante uma visita noturna do tsar e do casal real ao túmulo de Frederico o Grande onde à luz de tochas eles prometeram combater juntos quando Alexandre beijou o sarcófago do renomado guerreiro. A ansiedade de Napoleão só piorava com a situação doméstica em que a queda nos indicadores do comércio depois do fim da paz de Amiens uma colheita ruim e um déficit orçamentário causado pelos gastos militares precipitaram uma crise financeira e uma corrida ao Banco da França que Joseph mal conseguia conter. Os primeiros êxitos da campanha relatados em boletins exagerados colados nas esquinas e lidos nos teatros despertaram entusiasmo e criaram um senso de solidariedade nacional mas no fim de outubro houve tumultos do lado de fora do banco com as pessoas brigando umas com as outras para conseguirem fazer saques em espécie. No começo de novembro tropas começavam a ser usadas para manter a ordem fora do banco. Joseph e Cambacere enviavam a Napoleão diariamente súplicas por boas notícias que pudessem dar à assustada população. É altamente desejável que Vossa Majestade me envie notícias diariamente. Joseph escreveu em 7 de novembro Não há como imaginar com que facilidade a ansiedade aumenta quando o Muniter não apresenta notícias de Vossa Majestade e da Grande Army. Na ausência de notícias reais a ansiedade foge a notícias falsas. Embora os relatórios oficiais tenham reduzido sua importância e Napoleão desdenharia dos fatos dizendo que o que aconteceu foram ventos que dispersaram e destruíram parte da frota. As notícias sobre Trafalgar diminuíram ainda mais a confiança. Em 9 de novembro Joseph alertou que é preciso ou dar apoio ao banco ou deixá-lo falir imediatamente. Napoleão tentou aliviar a tensão enviando para casa boletins mentirosos mas à medida que ele e seu exército marchavam cada vez mais para longe a ansiedade aumentava e no final de novembro houve um início de pânico em Paris. Napoleão precisava de uma vitória rápida. Ele marchou rumo ao norte para confrontar a concentração austro-russa em Olomouk chegando a Brum em 20 de novembro. Ele saiu a cavalo com o seu estado maior e passou um bom tempo inspecionando o entorno observando várias características do terreno. Senhores olhem com atenção para este terreno disse a sua entorrage isso será um campo de batalha todos vocês vão ter um papel nele. Ele estava ansioso para apressar os eventos temendo que a Prússia entrasse na guerra. Depois de ter saído para cavalgar e reconhecido o terreno novamente começou a agir como se quisesse evitar um combate. Retirou unidades que se aproximaram das posições inimigas e instruiu outras a baterem retirada em caso de ataque gradualmente atraindo o inimigo para o terreno escolhido. Em 26 de novembro enviou uma carta ao Tsar por meio do general Savary. Savary foi esnobado no quartel general russo por jovens ajudantes de campo aristocráticos e embora o Tsar tenha sido mais educado sua resposta foi dirigida ao entre aspas chefe do governo francês. Napoleão enviou Savary de volta com a solicitação de um encontro a que Alexandre respondeu enviando um de seus ajudantes de campo o príncipe Dougoruki. Juntamente com outros membros da entourage do Tsar o rapaz entendia essas ofertas como sinal de fraqueza e quando os dois se encontraram ao ar livre ele olhou com desdém para Napoleão achando-o pequeno e sujo e declarou que ele devia evacuar toda a Itália e todos os domínios dos Habsburgo incluindo a Bélgica antes de iniciar quaisquer negociações de paz. Napoleão furioso mandou-o embora. O diálogo confirmou que o quartel general russo era dominado por jovens de cabeça quente e inexperientes ansiosos para provar seu valor em batalha como o próprio Tsar. Dois delegados austríacos chegaram ao quartel general de Napoleão solicitando um armistício e dois dias depois em 27 de novembro o ministro das relações exteriores da Prússia conde Christian von Hogwitz também foi até lá. Napoleão percebeu que se tratava de táticas protelatórias e com rudeza os enviou a Viena para falar com Talheran a quem escreveu em 30 de novembro dizendo estar pronto a fazer grandes concessões para conquistar a paz com a Áustria. Porém, ele passou o dia se preparando para a batalha. Sem se importar com a chuva que se alternava com granizo Napoleão novamente inspecionou o terreno com atenção e observou os movimentos do exército austro-russo. Parecia preocupado mas esfregou as mãos de satisfação. Naquela noite ele dormiu em sua carruagem. Depois de um último reconhecimento em 1º de dezembro instalou-se numa pequena cabana redonda que seus granadeiros construíram para ele perto de um chalé ocupado por seu estado maior. Na cabana também ficou Junot que havia viajado de sua embaixada em Portugal para estar ao lado de Napoleão e que ficou felicíssimo de chegar a tempo para a batalha. Naquela noite depois de falar com seu estado maior durante o jantar sobre as deficiências do drama moderno quando comparado às obras de Cornel Napoleão saiu a cavalo para dar uma última olhada nas posições inimigas. Ele então andou por entre as fogueiras em torno das quais os soldados se amontoavam para combater o frio. O comboio de suprimentos como de costume não conseguiu acompanhar o ritmo do exército e eles tinham pouca comida. Uma proclamação lida para todos assegurava que Napoleão sempre dirigiria a batalha e que se necessário estaria em meio a eles enfrentando o perigo. a vitória no dia seguinte significaria um retorno rápido para casa e uma paz digna deles e dele. Enquanto andava pelo bivac alguns soldados iluminavam o seu caminho com tochas e logo a eles se uniram outros com ramos de palha ou galhos em chamas de modo que a processão de luz serpenteou pelo campo aos gritos de VIVA LEMPERAUR VIVA O IMPERADOR Foi magnífico mágico lembraria um dos caçadores daquilo que então era a guarda imperial amanhã seguinte não parecia menos que isso calhou de ser o aniversário da coroação de Napoleão as tropas foram despertadas bem antes do nascer do sol e entraram em formação na densa neblina da manhã de inverno que abafava todos os sons ficaram parados por algum tempo num silêncio misterioso o sol nasceu derretendo a neblina e temporariamente cegando-os com os raios que cintilavam nas fileiras de baionetas e nas pontas de lança diante deles dando o sinal para a abertura da artilharia o soleio de Austerlitz se tornaria uma lenda os 73 mil homens de Napoleão estavam em situação de inferioridade numérica em relação às forças combinadas de Rússia e Áustria com 86 mil homens e eram bastante inferiores em termos de armamentos com 139 peças de artilharia contra 270 do oponente mas tendo observado o terreno e percebido quais eram as possíveis posições defensivas Napoleão havia antecipado a direção em que eles se sentiriam tentados a atacar e desenvolveu seus planos de acordo com isso ele instruiu Davu que estava na ala direita a recuar quando o flanco esquerdo russo o desafiasse e a atraí-los para fora da parte mais alta do terreno o que tornaria uma eventual retirada deles mais difícil os russos responderam como se esperava e quando haviam estendido excessivamente sua linha Napoleão atacou vigorosamente o centro agora exposto do inimigo ao mesmo tempo que sua ala esquerda circundou o flanco direito russo e forçou seu recuo ampliando ainda mais a lacuna em referência ao centro a manobra funcionou como ele havia pretendido e o inimigo caiu em confusão com algumas unidades tendo que combater e outras recuando na direção dos colegas que avançavam mas os russos em particular lutaram com bravura e houve um momento em que um contra-ataque russo ameaçou o resultado ele foi respondido por um vigoroso ataque de cavalaria liderado por BCR e Rapp o exército aliado se dobrou e embora unidades individuais tenham defendido suas posições a maioria fugiu com um humilhado Alexandre galopando para longe do campo de batalha A batalha de Osterlitz é a mais bela de todas as que combati Napoleão escreveu a Josefina em 5 de dezembro mais de 20 mil mortos uma cena horrível como sempre exagerou as perdas do inimigo e diminuiu as suas mas foi um triunfo o exército francês havia tomado 45 estandartes inimigos 786 canhões e 19.600 prisioneiros embora o número de mortos tenha sido consideravelmente menor do que 20 mil o exército aliado foi diminuído em pelo menos um terço e seu moral foi estilhaçado eu já tinha visto derrotas em batalha escreveu o emigrante francês Louis Langerron um general a serviço do exército russo mas jamais tinha imaginado uma derrota nessa escala as tropas vitoriosas se deitaram e dormiram em meio a miseráveis fogueiras em torno dos mortos e agonizantes sem nada para comer além da estranha crosta que levavam consigo rajadas de neve tinham tornado tudo úmido e a noite começou a chover só na noite seguinte o próprio Napoleão dormiu em uma cama pela primeira vez em mais de uma semana numa casa de campo no vilarejo de Osterlitz ali perto que ele usou para batizar a vitória em seu discurso às tropas ele ressaltou que o trabalho foi integralmente deles e anunciou que adotaria os filhos de todos os franceses mortos Napoleão dormiu por poucas horas os austríacos tinham solicitado um cessar-fogo e no dia seguinte ele se encontrou com o imperador ao ar livre num lugar preparado com antecedência Francisco foi até lá numa carruagem da qual Napoleão o ajudou a descer e eles conversaram por mais de uma hora com seus ajudantes observando Francisco concedeu que os britânicos eram mercadores disfarçados de humanos e abandonou a coalizão Napoleão concordou com o armistício com a condição de que ele expulsasse os russos de seus domínios o acordo foi assinado em 6 de dezembro Napoleão admitiu a seu secretário Meneval que cometeu um erro ao concordar em se encontrar com Francisco não é depois de uma batalha que se deve fazer uma conferência disse hoje eu deveria ser apenas soldado e como tal deveria buscar a vitória não ouvir palavras de paz ele tinha razão Davul que estava em perseguição aos russos que batiam em retirada os havia encurralado e estava a ponto de tomar o próprio Alexandre como prisioneiro quando foi informado por meio de uma nota do Tsar da assinatura de um armistício que incluía os russos o que não era verdade Davul recuou e deixou que eles passassem em 5 de dezembro Napoleão tinha escrito ao eleitor de Urtenberg cunhado de Alexandre para usar de seus bons préstimos e convencer o Tsar a depor armas e negociar mas Alexandre se sentia segundo um contemporâneo derrotado de maneira ainda mais completa que seu exército e desejava ter a chance de redimir sua honra ele seguiria lutando em 12 de dezembro Napoleão estava de volta a Chambrum três dias depois no exato dia em que a Prússia supostamente estaria se unindo a coalizão contra a França Napoleão assinou um tratado de aliança com os prussianos sancionando a anexação de Hanover um feudo do rei britânico e desse modo roubando um potencial aliado da Grã-Bretanha no continente Talheran vinha tentando convencer Napoleão a ser generoso com a Áustria e a transformá-la em seu principal aliado europeu o que daria a França tranquilidade na Itália e no Mediterrâneo um baluarte contra a Rússia e um contrapeso para a influência da Prússia na Alemanha mas embora Napoleão concordasse com ele que a única alternativa uma aliança com a Rússia era uma perspectiva ruim classificando os russos de asiáticos ele tinha perdido o respeito pela Áustria ele não tomava precauções ao andar por Viena e arredores e seus soldados observaram que embora a população fosse reservada eles eram tratados mais como turistas do que como inimigos em 17 de dezembro Napoleão havia feito uma advertência de duas horas a generais e representantes dos estados austríacos que conteve de acordo com o príncipe de Lini um pouco de grandeza um pouco de nobreza um pouco de sublimidade um pouco de mediocridade um pouco de trivialidade um pouco de Carlos Magno um pouco de Maomé e um pouco de Caliostro Napoleão não os considerava dignos de uma aliança cumprindo com sua ameaça ele passou o Natal em Viena pelo tratado de Pressburg datado de 27 de dezembro a Áustria cedeu o Tirol e Vororberg para Baviera outros territórios na Alemanha para Ortenberg e Baden aliados de Napoleão e Veneza a Dalmácia o Friuli e a Ístria conquistados pelo tratado de Campo Formio para a França além de causar a Francisco a perda de um sexto de seus 24 milhões de súditos isso destruiu o que restava do Sacro Império Romano pelo mesmo tratado Francisco reconheceu Napoleão como rei da Itália os governantes da Baviera e Wurtenberg foram elevados a status real ao passo que o de Baden se tornou grão-duque por fim a Áustria teve de pagar uma imensa indenização à França para cobrir os custos da campanha Napoleão não podia perder tempo em Viena pois tinha um país para governar e partiu no dia seguinte em 31 de dezembro estava em Munique onde em 6 de janeiro desfrutou de uma récita de La Clemenza de Tito de Mozart com o recém-promovido rei da Baviera que ficou felicíssimo de entregar a mão de sua filha Augusta em casamento a Eugênio uma semana depois Josefina que tinha ido a Paris para a ocasião estava no auge da felicidade de acordo com Collencour a próxima parada foi Stuttgart onde o novo rei de Wurtenberg um homem de circunferência lendária providenciou entretenimentos que incluíam óperas e uma caçada sempre que ia ao sul da Alemanha Napoleão era saudado com genuíno entusiasmo mas ele não podia se demorar pelas frenéticas cartas de Joseph e Cambacerré ficava claro que a crise financeira francesa não tinha arrefecido as notícias de Austerlitz aliviaram a tensão porém Cambacerré incitou Napoleão a retornar assim que possível já que havia entre aspas uma enxurrada de falências que diminuíam a confiança no governo as pessoas tinham passado a pensar que a estabilidade e a ordem dependiam de Napoleão a ponto de sua ausência em si ser motivo de ansiedade ele estava de volta às tolherias às dez da noite de vinte e seis de janeiro antes de se deitar convocou o conselho de estado e vários ministros para uma reunião pela manhã o conselho de janeiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL